Olá, o empresário de sucesso TV já está no ar. Hoje eu converso com o Renato Tavares, advogado, sócio-administrador da FTA Advogados. Oi, doutor, seja muito bem-vindo. Olá. Doutor Renato, para a gente começar, imagina, o prazer é todo nosso. Renato, então para a gente começar, até para os nossos telespectadores conhecerem um pouquinho mais da sua trajetória profissional, como é que você ingressou nessa área? Eu queria que você contasse também um pouquinho mais da história da sua empresa aqui para a gente. Ah, legal. Bom, acho que assim, a gente, eu gosto de dizer que às vezes as coisas acontecem um pouco por acaso e eu não escolhi essa área, lá atrás, se eu me informei, ou não sabia que eu estaria aqui hoje, mas uma série de eventos que levaram ao escritório. O escritório hoje é uma reunião de dois grandes amigos, meu sócio Felipe, e a gente se conhece há muito tempo, inclusive sou até padrinho de casamento dele, e sempre conversou, né? Trabalhamos juntos no passado e depois nos distanciamos, né? Trabalhamos em locais distintos. E a gente sempre conversou, sempre manteve o contato e é um belo dia, eu sou a vontade de formar um escritório nosso, juntando as nossas expertise, né? Nossas áreas de atuação, para dar um serviço diferencial do que a gente via que tinha potencial, né? Que era uma área de juntar um pouco a minha expertise na área de direito societário, em restauração de empresa, com a experiência que ele tem, no que a gente chama de perpetuação patrimonial. E aí a gente conversando, enfim, aquela história de querer fazer algo diferente, né? Como todo empresário tem, tentar fazer algo novo, é difícil na área de advocacia, né? Você tem grandes escritórios, eu trabalhei em grandes escritórios, em grandes empresas, ele também. É difícil, obviamente, mas a gente não queria competir com esses grandes, a gente queria oferecer algo especializado, dedicado, num nicho específico que a gente escolheu para atuação. Mas foi assim, foi uma ideia já de amigos, que se respeitavam como profissionais, e que tentaram aí, bem tentando, né? Acho que o desafio é diário, atuar numa área nossa. Muito bom, foi uma dupla e deu muito certo, né? Contando aí com a expertise de vocês, o conhecimento, e com certeza estão trilhando um caminho bem sucedido. Falando em expertise também, know-how, experiência, eu sei que vocês têm isso em várias áreas. Conta para a gente qual é a mais buscada, doutor? Olha, assim, a gente não é um escritório full service, né? Como o pessoal fala, né? Ou com os grandes escritórios, que atendem as outras áreas. A gente nunca quis ser, acho que você tem que entender a sua especialidade, quem quer fazer tudo um pouco não faz nada direito, né? Normalmente. Então, a gente se focou em poucas áreas, mas com uma certa qualidade. Eu diria que hoje o que a gente mais faz, o que a gente tem maior conhecimento, é a área de direito societário, que junto com a área de perpetuação patrimonial, formam aí o que a gente chama de núcleo do escritório. Ou seja, a gente atende empresas, grupos familiares, buscando olhar a empresa de baixo para cima e de cima para baixo, literalmente. Ou seja, eu olho o empresário como o seu núcleo familiar, ou seja, o que ele pretende para o futuro dele e da família, né? E eu olho a empresa dele também como um ativo dele para ser perpetuado. Então, você tem histórias de sucesso de empresários que construíram grandes grupos empresariais e chegam naquele momento de passar o bastão, que é muito difícil. Então, normalmente já tem filhos, filhos casados, filhos solteiros, enfim. E esse empresário, empresária, precisa tomar certas decisões que são difíceis, né? E a gente está lá para ajudar a fazer essa transição. Então, ela é a empresa como um todo. E, além disso, a gente tem uma experiência legal, tanto com o Felipe quanto a mim, internacional. Então, nós temos parceiros nos Estados Unidos e na Europa. Não só escritórios parceiros, mas também a gente conhece, nós temos alguns contatos com grandes instituições financeiras que ajudam esses clientes a alocar seus investimentos. Obviamente, a gente não fala de investimento, eu não sou banqueiro, não tenho essa experiência, mas a gente consegue fazer a ponte, fazer o contato, levar eles até esses bancos e orientá-los na melhor forma de fazer isso, tanto aqui quanto no exterior, né? Inclusive, orientando esses clientes e ajudando a, às vezes, em muitos casos, fazer uma sucessão, um planejamento fora do Brasil, tanto aqui nos Estados Unidos ou até nas Ilhas Caribenhas, quanto na Europa também, se for o caso. E, Renato, você falou, então, de parceria, eu queria que você contasse, então, para a gente qual a importância dessa parceria hoje, na visão do empreendedor, do empresário. Realmente, parcerias com outras empresas que também estão consolidando hoje no mercado, ela é extremamente importante para o crescimento hoje no mercado? Com certeza, sozinho, você nem ninguém, né? Qualquer parceria, e isso, assim, eu acho que a parceria não só com outras empresas, mas a parceria que eu chamo de nossos colaboradores, né? Para mim, nenhum advogado, nenhuma pessoa que trabalha aqui é simplesmente um funcionário, ele é um colaborador, enfim. Mas as parcerias internacionais são importantes, né? Porque, mais que a gente tenha conhecimento de direitos estrangeiros, a gente precisa de gente lá fora com conhecimento local, de confiança, que tenha um pensamento similar ao nosso, ou seja, a gente já vem testando... Tem um troca de experiência também, né? Exato, já vem testando e conversando há muito tempo, então, a gente já sabe quais são os pontos em comum, a conversa é tudo mais rápido, né? Porque é diferente você simplesmente precisar de alguém em outro país, e você olhar na lista telefônica, né? E tentar localizar. Quando você já tem uma parceria estabelecida, você sabe com quem você fala, né? Você... a comunicação flui. Então, isso ajuda muito. Sem parceiros, estratégicamente colocados, você não consegue crescer. Você precisa ter isso para poder oferecer para o seu cliente. Senão, você fica num oceano buscando um peixinho. Isso é bem difícil. Agora, falando do avanço da globalização também, as constantes mudanças de ritmo em boa parte do Brasil e também pelo mundo, houve algum serviço que mais se destacou nesse período, doutor? Olha, o que a gente sentiu muito é que as pessoas começaram a procurar opções fora do Brasil. Hoje é muito mais acessível e muito mais fácil, apesar de algumas pessoas não acharem, você investir diretamente fora do Brasil. Você não precisa procurar um banco local, procurar uma corretora local, mandar dinheiro daqui para o Brasil. Você pode facilmente, com total confiança e segurança jurídica, ter investimentos fora do Brasil, criar estruturas baratas, simples, rápidas, em países já consolidados também, com estrutura jurídica consolidada, fazer investimentos lá fora. Não precisa ser ultramilionária para fazer isso. Pode ser pessoas com um patrimônio bom já, mas não precisa ter um patrimônio muito, muito grande. E essa curiosidade, inclusive, disso, até porque você tem outras estruturas de direito de família lá fora, direito da sucessão, que permitem outros tipos de mecanismos jurídicos lá fora, isso é um assunto, isso é um ponto que tem interessado as pessoas. As pessoas agora veem que podem, o Brasil, a sua gama de investimentos não está distrito ao Brasil, você pode ir além disso. E hoje, como é a interação da empresa, da FTA Advocacia, com os seus clientes? Parece até meio clichê, né? Mas a gente, até porque a gente decidiu ser um escritório pequeno, e é isso que a gente é, pequeno em tamanho, mas, na verdade, com atendimento especializado. Eu e meu sócio, junto com a equipe, é um atendimento, a gente tenta criar uma relação quase de amizade mesmo, né? Porque, para fazer o que a gente faz, é preciso entender o cliente nos seus mais íntimos detalhes mesmo, né? É preciso entender os anseios dele, não é só uma visão jurídica, é preciso entender o que ele quer, o que ele quer da relação familiar dele, com esposa, marido, filhos, filhas, enfim, com todos os entes familiares, né? Com o grupo familiar como um todo. Então, a gente cria uma relação muito próxima mesmo, né? E aí, até nessa linha da tecnologia, o WhatsApp ajuda muito, né? A gente sempre fala para os clientes, se é uma verdade, até por conta, assim, da característica de cada um, pode mandar o WhatsApp a hora que for, a gente vai dar um jeito de atender. A gente dorme de vez em quando, mas quando não está dormindo, está respondendo. Mas é importante ter essa relação, né? Assim, de amizade, claro, com todo o respeito, mas quando esse cliente, ele realmente precisar de vocês, né? De você, do seu sócio, ele pode contar com isso. Então, isso faz uma diferença enorme, né? É, a gente não vende um produto que pode ser testado, né? E com um tênis, né? A advocacia é um serviço extremamente baseado na confiança. Essa confiança demora, né? O cliente precisa ter... Veja, quando o cliente procura um advogado, seja quem for, a gente, né? Ou qualquer outro profissional que está assistindo, temos outros profissionais qualificados no mercado, mas ele coloca muita coisa em jogo na mão do advogado. Ele precisa ter uma confiança. Construir essa relação de confiança é difícil. Acho que é um grande trabalho. É mostrar para o cliente que ele pode confiar e que a gente vai entregar o melhor para ele. Isso é o desafio do advogado, né? E aí você tem que criar essa expertise, enfim. E eu diria que os nossos clientes são os nossos melhores garotos propagandas, porque são eles que trazem outros clientes para a gente. Perfeito. O doutor Renato Tavares, muito obrigada. Colocou alguns pontos muito importantes aqui para a gente, da sua área. Falando também dos desafios diários. E, claro, contando um pouquinho mais da trajetória da sua empresa, da FTA Advogados, muito obrigada e um ótimo ano para vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade, é claro. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Eu conversei com o Renato Tavares, sócio-administrador da FTA Advogados. Espero que todos vocês tenham gostado. O Empresários de Sucesso TV fica por aqui, vocês já sabem. Aqui é o seu canal do empreendedorismo. A gente se encontra durante a programação. Até lá. Tchau.